Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Hosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Sonic Boom Shattered Crystal Jogou exclusivo para Nintendo 3DS Bom, a gente vai prosseguir então a nossa busca pela Amy, a nossa busca implacável Estamos aí numa cidade de ruínas antigas e vamos ver o que a gente consegue no episódio de hoje Tínhamos feito aí a Robot Facility E vamos ver aqui, aqui tem uma lojinha de toys né, que nós vamos comprar algumas coisas Aqui usar o meu token né, maravilhoso E eu comprei um Mortar, eu não tenho mais tokens né, fiquei pobre Agora vamos ver onde é que eu posso ir nessa cidade né, tem um caminhozinho aqui por baixo E a gente vai fazer a Facility Race, mais uma corrida que depois vai nos levar a um novo estágio né Um novo mundo de aventuras Parece que esse terminal de controle está sendo controlado remotamente De 10 mil pés acima do nosso solo Aposto que é onde o Lyric está se escondendo Ha, fascinante O que esse senhor pensa muito? Alguma outra informação que você precisa dessa coisa? Ah, não Eu tenho o que nós precisamos Ha, então fique longe e deixe-me te mostrar porque eu sou chamado de Knuckles Porque você tem essas, essas soqueiras na sua mão? Ah, entendi Ah, sabe o que é? Isso faz mais sentido Eu achei que era porque eu quebrasse as coisas, mas eu acho que eles iam me chamar de Smashlaws Ah, quebra Porrada Ah, Smashlaws Quando você está destruindo esse terminal, enquanto você está destruindo esse terminal Eu vou te dar outra coisa para fazer Ah, ótimo, o que é? Ah, não é o que? Quem? É, é o Metal Sonic E ele está vindo muito rápido O que? O que ele está fazendo aqui? Ah, tem somente uma pessoa que pode estar por trás da aparição do Metal Sonic E sem citar nomes, ele realmente tem um bigode muito estúpido Robotnik Metal Sonic, proteja a fábrica e elimine Sonic e seus amigos Nossa Que desnecessário Desnecessário Vamos lá então, para mais uma corrida Agora contra o Metal Sonic, né velho? O barato vai ser louco Já apareceu o Shadow, agora aparece o Metal Sonic Está vindo todo mundo para a festa, né? Você está pronto para a festa, Lula Molusco? Vamos lá Let's go Corrida contra o Metal Sonic Corrida contra o Metal Sonic Nós temos que correr muito rápido, porque ele é muito rápido também Ele é de metal e ele é para me imitar Mas ele é o Metal Sonic Metal Sonic é o raio azul, só que ele é feito de metal Metal Sonic é uma cópia do Paraguai É uma cópia do Paraguai Foi feito na China para me imitar É o Metal Sonic é rápido pra caramba e quer me pegar É o Metal Sonic Metal Sonic Tem parafuso a menos Metal Sonic E ele come feno Metal Sonic Ele quer me pegar Não sei se é se eu vou ganhar Ele está na minha cola É o Metal Sonic Se eu ganhar não vai ser fácil É o Metal Sonic Sonic É o raio azul O original sempre ganha, então se ferra isso, a cópia é falsa Sonic É claro que as cópias são falsas, porque não são as originais Meu Deus Errei o salto Quero ver pegar o Metal Sonic Peguei Ele é um salafrário É o Metal Sonic Sonic Vai ganhar corrida Sonic Bota o dedo na ferida Sonic É meio babaca, mas tudo bem, hein? Já perdi essa bagaça Me ferrei Ali atrás É o Metal Sonic Ele é Rápido demais É o Metal Sonic Não acredito Que eu vou perder essa bodega Não acredito Que eu vou perder essa bodega Não acredito Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Ganhei! Chupa Metal Sonic Viradinha BR Chupa otário Metal Sonic É nóis Ganhei a corrida Nossa, cara de noiado que o Sonic fez Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal Só para loucos Só para loucos Ai, não Exatamente É a corrida Chupa aí, Metal Sonic Seu podre Ó O cara xinga Alguém viu pra que lado o Metal Sonic foi? Sim Ele foi pelo vulcão Falando nisso Alguém mais está se sentindo quente? Alguém mais está se sentindo perdido? Alguém mais está desejando que trouxessem mais manteiga de amendoim? Sim 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 E você leu a minha mente Bom Talvez se você vestisse a mochilinha que eu te dei Isso não teria acontecido Vamos lá, pessoal Foco Vai ter tempo para manteiga de amendoim E óleo para mais tarde Agora nós temos que pegar o Metal Sonic Ele pode nos levar até Amy E aquela cobra Lyric Ha Certo Mas eu estou me segurando para manteiga de amendoim E para aquela mochila que você prometeu Uuuuh Bolado Posso seguir? Mas é claro que sim Vamos usar o Sningshot Para o vulcão Cratera vulcânica Let's go, Sonic Metal Sonic É o raio azul Vamos para a Vulcanic Caverns Let's go, let's go Vamos ver que futuro O que o futuro aguarda, né? Nessas montanhas vulcânicas Ah, burro Ok, é oficial Estamos perdidos Quem saberia que cavernas vulcânicas podiam ser tão complicadas? Nós podemos ficar aqui por um tempo Ah, isso não é como eu pensei que ia funcionar Eu achei que eu ia sair numa bola de fogo Ah, isso é um vulcão É basicamente uma bola de fogo dentro de uma montanha Hum, sério? Ah, então é exatamente como eu pensava que ia acontecer Beleza Ouçam, caras Eu sei que nós perdemos o Metal Sonic As coisas parecem ruins Mas nós vamos sair dessa Nós sempre saímos Como? Ah, eu estou com você até agora Peraí, caras O algoritmo está quase acabando de Descriptografar outra Outro componente Navio Avião antigo Vulcão Escondido Tecnologia avançada Ela está dizendo que os antigos tinham um avião? Ah, um hangar cheio de veículos antigos E bem aqui no vulcão Se pudermos chegar até lá Podemos resolver isso Ah, antes dessa coisa nos destruir Pois é, né, cara? Vamos lá para mais uma fase com Sonic O raio azul E joga Sudoku E ele é mais rápido que a luz He's faster than light É, cara Vamos lá Para poder Vencer Esta cobra maldita chamada Lyric E começa a partida Vamos ver Nós já temos aqui Alguns itens que eu poderia pegar Se eu tivesse mais altura, né Quero aí Não, é do outro lado Então nem adianta Ai Lava Jogo ruim Cara, é um vulcão É claro que ia ter lava Cala a boca Fique Na Sua O que que tem aqui embaixo A morte, né Claro Porque teria uma coisa diferente da morte Me diz Ah Me diz Hein 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 Lixo 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 Vai falar Vai falar Bichinha 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 Silêncio Para Sai da minha cabeça Ah não Ele vai tacar o míssel Ai Ai Ah Nós que quebra os bagulhos Gosta de quebrar coisas, criança Ai Eu gosto, tio Gosta Eu adoro, tio Hein, tio Deixa eu quebrar as coisas Vai, tio Vai, tio Deixa eu quebrar as coisas Deixa eu quebrar as coisas Vai, tio Vai, tio Uhul Uhul Aê Peguei a primeira peça Que faltava A primeira peça Que faltava A primeira peça Não pode ser que faltava Tu só pegou uma Babaca Ah não Tô preso do limbo Ah Trouxa No Jó Meu Deus Eu vou conseguir Mas é claro que sim Bem-vindos A League Of Draven Vai voando Sofia Vai voando Carrinho de mão Pá Parararararararararar Essa é a onda Essa é a onda A pergunta que eu não tenho Caracalararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Fazendo o download do jogo pirata, fazendo o download do filme pornô. Vou tacar meu bumerangue porque você sabe quem eu sou. Resetei, resetei. Vai, Sonic. Muito bem, Flipper. Puxa. Gringo armado quer proteção. Pobre armado, aprende que é ladrão. Cala a boca. Cala a tua. Receba. Nossa, essa sequência de combos. Esse Guilherme Osa aí, muito monstruoso. Vai, monstro. Corre, monstro. Nossa. Ai, 3D. Ui. Ui. Ai. Teu pai. Opa, tem mais um E.T. aqui. Caraca. Tá fácil isso aqui, hein. Olha o download. Tem mais nada pros lados, né? Então podemos pegar mais um Stiling. Stilingo. Catapulta. Fala de farmar e usar a catapulta. Tá. Agora vamos pensar um pouco. Tem ali um submarino amarelo. Agora é um submarino azul, mas ele tem amarelo, então vou chamar o submarino amarelo. Silêncio. Vamos usar aqui o Tails. Tails, ative o submarino. Sim, senhor. Eu estava escondido. Vamos lá. Primeiro vamos subir. Vamos subir. Neste lugar, baby. Vamos subir. Onde quero que você vá. Que você suba pra caramba. Agora tem que dar toda a volta, né? Meu Deus. E com esse HP. Tô ferrado. Dançou, dançou, vacilou. Vacilou, vacilou, dançou. Meu Deus. O tempo é curto. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. Com Danilo Gentili. Exatamente. Meu Deus. Vai acabar meu tempo. Vai acabar meu tempo. É aqui. Tem muito pouco tempo. Muito pouco. Não existe muito pouco aqui. Ih, perdi. Vamos de novo. Ai. Caramba. Vamos de novo. Vai, Tails. Eu não aceito perder para essa coisa. Bem-vindos à League of Draven. Draven faz de tudo. Com estilo. Desce. O bicho tinha que me destruir, né? Vim mais para lá, não. Vamos descendo. Levo o temporizador aqui. E desce. Alguns segundos são muito preciosos para serem desperdiçados. Bye-bye, Coroban. Carolina Herrera. Carolina Herrera. Adocica, meu amor. Adocica. Adocica. Adocica, meu amor. Adocica. Vamos pegar esse timing aqui. Porque sem pegar esse timing aqui não é café. Sobe. Dá para as coisas não estourarem em você. Tá, ferrou. 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 Sai da frente. Consegui. Meu Deus. Foi muito rabo isso. Ai. Gostei. Caramba. Essa foi intensa. The girl. The girl. Tá. Agora posso prosseguir. Vamos lá. Mamon nananas. Mamon nananas. Ah. Ha. Bem-vindos à League of Draven. Imitei. I-ha. I-ha. I-hoo. I-hoo. I just want to turn around. I-hoo. Presta atenção, moleque. Até só vencer o moleque. Eu aceito o cheque. Vai chegar na beira. Passa a carteira. Meu Deus. Que sequência. Que está me deixando nervoso. Porque é tudo a mesma coisa, cara. Tudo a mesma coisa. Não. Não quero, não. Vou não. Quero não. Posso não. Deixa eu tentar ali por cima. Pra cá. Pegar o bagulho. Peguei. Falou. Vamos lá. Para a próxima catapulta. Stingbon. Stingbon. De evolução de DNA. É, deve ser. Tá, vamos ver. Aqui não vai. Eu tenho que achar outro caminho lá pra cima. O Yeti conhece o caminho. Então fala pra mim, Yeti. Cave aí. Ok, Yeti. O senhor é que manda. Pô, Yeti. Tu só me mete em roubada. Bem-vindos a League of Yeti. Ô, Yeti. Tu me meteu em roubada. Não era pra ir que eu queria ir. É, mimimimi. Eu te enganei, otário. Oh, trouxa. Enganou mesmo. Eu nunca mais ouço o Yeti. Yeti ruim. Não me pega. Ainda mais é rápido essa porcaria, né? Perdi o item lá. E aí? Quem é que vai me restituir da minha perda? Ninguém. 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 Vai se importar. I don't care. Titan fall. Uma hora ele sobe. Peraí, peraí. Calma aí que nós temos que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se eu fosse um sensor, eu iria bater, bater, bater. Bater, bater, bater. Se eu fosse uma vela. Chega. Meu vozinho. Só mesmo. Ah, tá lá no fundo. Tem que ser aqui. O que você vai fazer quando o Kralstorm se der? Pronto, foi. Desce. Desce, mulher. Desce de novo. E agora vai. Muito bem, Flipper. Estou impressionado com o seu amadurecimento, Flipper. Dá pra descer aqui? Mas é claro que sim. Tem uns que estão na cara, né? Tá cagando a Anavara. E mesmo assim tem gente que perde, né? Tipo o Guilherme Nossa. Lixo. Como é que é? Isso mesmo. Otário. É um palhação. Para não dizer coisa pior. Nossa. Desvia, monstro. Desvia dos monstros, monstro. Vamos lá. Catapulta. Catapulta. Catapultando você. Para onde você quiser. Mais um checkpoint. Parece que não tem nada? Não. Muito alto. Estou burro. Muito trouxa. Faz da lava ruim. Tá, vamos pra cá. Sem pra cá não é café. Mais vento. Tiro, liro, liro, liro. Tiro, liro, tiro, liro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Morreu. Tá, ali eu tenho que desativar antes. Desgraça. Tem que ter prestado atenção nessa cadela sem mãe. Filho de uma cadela sem mãe. Ai, droga. É difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, criança. Calada. Tá, vai nessa aqui e aí para pra descansar. Aqui. Tá, vamos procurar o sensor. Para baixo. Claro. Vai, brother. Brothers. Vamos lá. Não é Você acha que é forte, mas não é Você é um Filorento de mijo Não, sem míssil Explode aí Sozinho Sozinho Vai Sonic Vai Tails, vai Sonic, Tails, Tails Sonic Sonic tem um rabo também, então ele também tem um Tails Ah, 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 ah Pra sódia, se mata Eu não Mato não Não, mato não Tá, e pra lá tem o que? Quero saber Mas eu preciso saber Que Pokémon que é você Ah, vocês botam umas trap dessas É trap Vamos lá É Norbin Próximo No, Jó Pra passar pro outro lado Se eu quiser Aqui Tá, mas isso não muda o fato Que eu não consigo alcançar lá Preciso de um plano Não, é do outro lado mesmo Não tem como Sobe Direita Isso Saca a rolha Mexe o popozão De bolha Não Não cai Cai, cai Balão Cai, cai Balão Na rua do sabão Não vai cair não Porque não deixou Agora de novo Eu ainda O problema é que eu perdi uma no começo Ah, véi Vocês não venham Querem me ferrar Seus cabeça de minhoca Cabeça de minhoca Ah Jogo ruim Peixe ruim Peixe boi Peixe macaco Peixe rato Eu estava escondido Sempre, né Peixe rato Eu estou chegando à conclusão Que o peixe rato é um covarde Peixe é um covarde sim Mas isso é um covarde com princípios E que covarde com princípios O que? Vamos cavar Vamos pra academia Não, não vamos Não, não vamos Tenho certeza Tem Nem amanhã Nem amanhã Olha, cara Essas network Fica aí Xingando o cara O cara vai pelo ar Ah Leleki, leleki Fazendo Não vim por aqui já Não download do jogo pirata Acho que não Porque estava contando As novas áreas É um novo mundo De aventuras Pokémon Jotu Opa Mais um cristal aqui Peguei todos os cristais? Cristais foram todos E faltou o bagulho lá do começo Tchum Vamos lá Terminando a fase Sonic Wins Flowers Victory Ha I just made it Bom, Sonic Sai daí agora, meu filho Não Não saio Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Não interessa Não interessa, meu brother Se ninguém vai tirar você Eu tirarei Saia, demônio Sai daqui Não Saia Tá bom Foi fácil, tá ligado? Ô, louco Que isso, novinho? Você tem certeza que você pode Pilotar esse avião? Ah Eu não tenho nem certeza Se isso é tecnicamente um avião Ah Você não está mexendo de confiança Ha Nós ainda estamos no ar Não estamos? Na verdade Estou impressionado Não vem para a tecnologia De milhares de anos atrás Ai Tem algumas Daquelas mochilas De vômito antigas Nessa coisa? É Eu não quero parecer louca Mas parece que nós vamos Bater naquela fortaleza Aérea gigante Sticks Está certa Vou Eu nunca pensei Que ia dizer isso Aparentemente Os antigos não Precisavam virar muito Esses controles São horríveis, cara Essa piada Realmente é horrível Eu não entendi Não é piada É Yoke É um manete Para virar E é como eu disse Ele fede Nós podemos Apenas aterrissar? Se você considerar Bater como aterrissar Então sim Nós vamos aterrissar Segurem-se Sem piadas, cara Uhul É nóis que bate, véi O que acontecerá Na terra do vulcão Com Sonic e seus amigos? Continua No próximo episódio